Somente agora eu posso lhe dizer Tudo que eu sinto por você Agora que você se libertou De quem mentiu e tanto lhe enganou Somente agora eu posso lhe dizer Tudo que eu sinto por você Você pode crer Que tudo lhe darei Pra lhe fazer feliz tudo farei Carinho e muito amor Felicidade enfim E tudo que você quiser de mim E tudo que você quiser de mim Somente agora eu posso lhe dizer Tudo que eu sinto por você